Um parto respeitoso deve ser focado no protagonismo da mulher e do bebê. O que poderia parecer óbvio é na prática um caminho tortuoso que precisa ser percorrido por muitas famílias. A equipe da UNBTV retratou esse desafio no documentário Sem Hora para Chegar, a busca pelo parto humanizado no DF. Com o roteiro e direção de Bárbara Arato, a ideia do filme veio da própria experiência de parto da jornalista e da necessidade de quebrar alguns tabus em relação ao tema. Eu percebi o quanto era difícil ter um parto natural, apesar de contraditório, encontrar profissionais que ajudassem a gente nesse sentido, nesse caminho. O que a gente tentou mostrar com esse documentário foi primeiro desmistificar algumas coisas a respeito do parto. Então a gente fala muito sobre a dor do parto, essa mística, porque muita mulher não quer ter o parto normal, porque tem medo de sentir dor. Então a gente reuniu depoimentos de mulheres que passaram por isso e de especialistas, endossando a prática, mostrando como o parto natural é mais seguro, tanto para a mãe quanto para o bebê. Então eu acho que as pessoas assistindo, tendo consciência disso, elas vão se preparar, tanto física quanto psicologicamente, para um parto natural, que é o parto que deveria ser o padrão, e não a cesárea, que deve ser usada em caso de emergência. Lançado no auditório da Faculdade de Saúde da Universidade de Brasília, o evento também teve uma mesa de debates com presença de especialistas da UNB, da Casa de Parto São Sebastião e da Associação de Doulas do DF. Após a exibição do documentário, estudantes, mães, pais e profissionais da atenção obstétrica puderam compartilhar experiências e tirar dúvidas. Para a presidente da Rede pela Humanização do Parto e Nascimento, a Reúna, iniciativas como essa ajudam a esclarecer a população. Muita gente ouve falar em parto humanizado e pensa que é parto domiciliar, parto na água, não é. Parto humanizado é basicamente respeitar a mulher, respeitar os desejos dela para o parto, acolhê-la bem, não falar o que ela não merece ouvir e não praticar, não utilizar práticas que não são baseadas em evidências científicas, respeitar a cultura de onde ela vem. Daphne também ressalta a importância de instigar os serviços de atenção obstétrica a rever em práticas consideradas inadequadas. É fazer os serviços refletirem e se modificarem. Bom, se a comunidade acadêmica conseguir perceber isso, tanto os que vão se tornar profissionais, como aquelas que se tornarão mães no futuro e que, portanto, vão saber o que deveriam esperar dos serviços e os serviços souberem o que oferecer, estaremos construindo uma possibilidade de paz, de amorosidade, de acolhimento nos serviços, com práticas cientificamente fundamentadas, que vai ser bom para todo mundo. A Ivy está com 37 semanas de gravidez e veio assistir ao documentário para se informar e garantir que suas vontades serão respeitadas durante o parto. Achei maravilhoso, achei, tipo, chorei até, porque eu achei muito lindo, assim, pegou a alma do negócio, mostrou, tipo, a realidade, assim, o tanto que é importante o parto humanizado, o carinho, assim, a felicidade das mães, que eu imagino que seja. Percebi que era a melhor opção, assim. Aí eu estava com acompanhamento médico, mudei para poder ter esse apoio de parto humanizado. Música 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 Música